E aí galera, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o ODZ. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal pessoal. E hoje estou trazendo uma speed art aí, simplesinha, somente para conversar com vocês aí. Essa speed art não é para nenhum cliente, não é para nenhum youtuber, no caso uma youtuber, não é nada disso, é apenas um treinamento, digamos assim. Mais para frente aí vocês vão ver que eu coloquei o nome de menina craft, então não sei se de repente existir uma menina craft aí. Parabéns, você acabou de ganhar um avatar aí, feito por mim, que eu vou deixar o download desse desenho aí na descrição do vídeo, beleza? E eu acabei vacilando aí nesse desenho aí, porque na hora de assinar eu assinei com o 2016, cara. A gente está em meados aí praticamente de 2017 ou assinando em 2016 ainda. Mas enfim pessoal, eu queria falar com vocês é o seguinte, por que que não estou fazendo mais desenhos comissionados, né? Desenhos para clientes, né? As pessoas têm me pedido desenho e eu não tenho feito. Então pessoal, neste vídeo aqui eu quero tentar explicar o porquê disso, então fica aí, deixa o seu like para ajudar no canal, beleza? É o seguinte pessoal, para quem não sabe, eu sou uma pessoa já de maior, já tenho 32 anos e eu tenho que trabalhar para manter uma família, né? No caso aqui é minha mãe, eu moro com a minha mãe. Então eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ajudar ela, tenho que comprar as coisas, né? Para casa, tenho que pagar as contas, então tipo assim, eu tenho um trabalho, né? E no meu tempo livre, ou eu estou descansando, né? Dormindo ou assistindo algum anime que eu adoro, ou eu estou desenhando, né? Praticando aí que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, né? A coisa que eu faço de melhor na vida também, que é o desenho. E eu estava pensando, né? Ah, por que não? Já que eu desenho bem, o pessoal gosta do meu desenho, por que não ganhar um dinheirinho com isso e tal? No começo estava indo muito bem, pessoal. Eu conseguia vender bastante caricatura, bastante desenho, bastante cartoon para Minecraft. O pessoal me procurava, conheceram o meu canal, o meu canal começou a crescer. Estava indo tudo muito legal, muito bom mesmo. Estava adorando essa vida, né? Mas infelizmente, não pude continuar por causa do meu trabalho. Eu trabalho em um depósito de um certo supermercado. Não vou dizer por motivos óbvios, né, pessoal, de segurança, mas como eu trabalho em depósito, eu trabalho pegando peso, fazendo esforço o dia inteiro. Quando eu chego em casa, eu chego quebrado, não tenho muito ânimo para ficar desenhando, para ficar fazendo trabalho, esse tipo de coisa, sabe? Então, eu quero chegar em casa, eu quero relaxar, quero assistir um anime, quero deitar na cama, dormir um pouco, entende? E isso desgasta muito esse tipo de trabalho físico demais, desgasta muito a pessoa, entende? E por isso, muitas das vezes, quando eu fecho algum negócio com algum cliente, eu acabo demorando muito tempo para terminar o desenho, né? Acaba ficando coisa de uma semana, assim, para estar fazendo o trabalho do meu cliente, né? Como foi no caso do Forever, né? Como vocês viram aí, muitos gritos chegaram através do Forever, né? Então, seja bem-vindo você aí que chegou pelo Forever. É, eu sou muito grato a todos que se inscreveram no meu canal através dele. O desenho do Forever foi um deles que durou um pouco mais de uma semana para ficar pronto, né? Mas na verdade, esse banner do Forever, eu já estava devendo ele desde o ano passado, para vocês terem uma ideia de como que é um pouco complicado para mim estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Então, gostaria que todos entendessem aí o porquê que muitas das vezes eu não consigo fazer, né? O trabalho para as pessoas, eu não consigo entregar isso de maneira rápida e eficiente, né? Por mais que talvez sejam um pouco simples alguns desenhos, né? Outros já não, outros já levam muito tempo, já me leva a planejar um pouco como que eu vou fazer, no caso dos banners, né? Eu tenho que pensar bastante em como que eu vou desenhar o banner, fazer vários esboços até chegar num resultado satisfatório, né? E aí eu tenho que passar para o cliente para ver se ele vai aprovar essa ideia, né? E nisso aí já perdi já um ou dois dias, né? Porque eu não tenho tempo para ficar desenhando. Então, eu aproveito ali, fico aqui umas duas horas, mais ou menos, no computador e já estou exausto, entendeu? Já quero deitar na cama, dormir e já outro dia acordar cedo, pessoal. E um detalhe, né? Eu acordo cerca de 5 horas às 5 e meia da manhã e chego em casa às 5 e meia da tarde. São 12 horas, pessoal, fora de casa, 12 horas acordado. Então, o desgaste emocional e físico é muito grande, pessoal. Eu gostaria que vocês entendessem aí esse lado aí. Não sei se eu fui claro, né? Se faltei alguma coisa para dizer, né? Vocês me perdoem aí, mas a minha situação é essa. E qual é o plano, então, daqui para frente, pessoal? Já que eu não tenho tempo para fazer esses trabalhos, o que eu vou fazer com o canal? Bom, o canal vai continuar aí do mesmo jeito, né? Vou tentar fazer alguns tutoriais aí, porque está precisando, né? É o que mais faz o canal crescer, são os tutoriais, né? Talvez algum desenho de algum youtuber, assim, mas só fanart mesmo, assim, nada muito sério, não, como foi com Forever, né? E isso aí eu acho que talvez não vai rolar por enquanto, né, pessoal? Até que eu, pelo menos, a minha mente fique mais tranquila, entende? Eu passe esse... Talvez eu consiga, de alguma forma, descansar, né? Talvez nas férias minhas eu volte a fazer isso, não sei ainda como que vai ser aqui para frente, nesse quesito, né? Mas o canal vai continuar, vou continuar postando algumas speed artes, eu tenho algumas ideias aqui de alguns desenhos, né? Que talvez agrade vocês, né? E gostaria que todos vocês aí que gostam do meu canal, que continuassem, né? Que continuassem dando seus likes aí, continuassem se inscrevendo, né? Caso não sejam inscritos. E no mais, é isso aí, pessoal. Desculpa aí pela essa conversa aí, por esse desabafo, mas era necessário, eu acho, eu estava precisando esclarecer alguns pontos aqui para esse canal sobre o que está acontecendo também. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fique com esse desenho de 2016, feito em 2017, e nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!